Fala, fala galerinha, eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui trazer pra vocês a minha tibiar, né, tanto do mês de julho quanto da maratona literária Pretatona. A Pretatona, pra quem não sabe, tá acontecendo desde o dia 23 do mês passado e vai terminar dia 30 agora de julho. Tá sendo organizada, né, foi proposta pelo perfil Clã das Pretas lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição pra vocês conhecerem o perfil e acompanharem. E a Pretatona tem esse objetivo, né, da gente ler mais autores negros, mais personagens e protagonismo negro na literatura, que às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Na Pretatona eles têm também alguns desafios, né, pra serem cumpridos ao longo da maratona. Eu, particularmente, vou começar oficialmente agora em julho, porque eu tava na maratona literária de inverno, tava com muitas leituras, não queria acumular muita coisa, mas eu ainda consegui casar dois livros e um deles eu já terminei, outro eu tô lendo. Mas vamos lá pros desafios, que aí conforme eu vou passando vocês vão sabendo tudo. O primeiro desafio é ler um livro de ficção especulativa, seja fantasia, ficção científica, horror, terror, e pra esse desafio eu escolhi o livro A Quinta Estação, de N.K. Jameson, que é o mesmo livro que eu tinha colocado na maratona literária de inverno, que eu coloquei aí, na verdade, né, e tô lendo. Atualmente, hoje, eu acho que eu tô perto dos 30% lendo no e-book, ele é bem devagar de ler. Assim, não, a leitura é boa, mas ele tem... Eu acredito que, além de ele ter muitas páginas na edição física, eu acho que são 560, uma coisa assim. Eu não sei como é a diagramação da edição física, porque eu tô lendo em e-book, mas eu acredito que devem ser muitas palavras por página, porque eu passo 6 horas lendo e, quando eu vi, 2%. Os próximos dois desafios são ler um livro nacional, né, e ler um livro YA. E nessa categoria eu juntei vários contos que eu tenho no Kindle há muito tempo, que ainda não li, de Olivia Pilar. E eles são Dia de Domingo, Entre Estantes, Pétala e Tempo ao Tempo. Eu pretendo ler esses 4 contos nesse mês de julho. Vai dar tudo certo. Como são contos, eu acredito que são leituras rápidas, né, pelo menos num dia eu consigo ler, sei lá, 2, vamos dizer assim. O próximo é um quadrinho. Eu tô esperando chegar pelo correio. Espero que chegue ainda nesse mês de julho. Se não chegar, infelizmente, eu vou ter que tirar, né, da maratona e botar pra depois, que é o quadrinho Encruzilhada, de Marcelo de Salete. Eu pedi... Vamos ver no que é que vai dar, porque os correios estão nesse esquema. Próximo desafio, que é o quinto, é literaturas africanas. Pra esse desafio eu tinha colocado o livro Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, que eu já li na Maratona Literária de Inverno. Um livro perfeito, 5 estrelas. Eu favoritei, sim. E ainda tem um sexto desafio extra, que ela é um livro de não-ficção. E eu coloquei o discurso de Chimamanda Sejamos Todos Feministas, que eu tenho no Kindle há muito tempo. Todo mundo do mundo já leu, eu ainda não li. Fiquei enrolando esse tempo todo. Mas se eu não me engano, são 23 páginas, então também bem curtinho. E pra dar tudo certo, né, pra gente não deixar as leituras pela metade, coloquei coisas pequenas, que eu vou ser capaz de ler durante esse mês. Porque eu também quero ler outras coisas, como é a minha tibiar do mês, que eu vou dizer agora. Eu tenho o costume de pedir alguns livros de vez em quando em troca no Scooby, apesar de ultimamente não ter... não estar aparecendo nenhum livro interessante, nem que eu queira, dos meus desejados. Sempre que eu abro tá tudo vazio. Mas aí eu vi lá O Que Eu Tô Fazendo da Minha Vida, de Daniel Balvolento. E eu acabei pedindo ele. Chegou muito rápido aqui em casa. E ele tá novíssimo. A única observação que a garota lá, que botou pra troca, informou, foi que ele tava com essas marcas pastéis de marca-texto, em algumas páginas. Mas é muito pouquinho e já me poupa de marcar as frases, né? Já tá tudo marcado aqui. Outro livro que eu pretendo ler é um que eu fiz umas compras na Amazon, que é o Assim na Terra, como embaixo da terra, de Ana Paula Maia. Junto dessa compra, eu fiz a compra de Tempo de Espalhar Pedras, de Estevão Azevedo, que eu falei em um dos últimos vídeos. Acho que foi na Tag, você tem na estante. E eu lembrei por que eu comprei esses livros. Esse aqui, ele foi eleito o melhor livro do ano de 2018, no Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio super importante da literatura nacional. E eu tô doido pra ler esse livro aqui. Não faço ideia do que seja. Eu comprei eles, assim, só por causa que eles ganharam esses prêmios mesmo. Eu não sei da sinopse, não sei de muita coisa, não. Dei um dos dois. Então esse aqui é um deles. Além desses dois, eu tenho outros livros dessa lista de melhores livros que ganharam o prêmio de melhor livro. Mas, por enquanto, eu vou deixar só esse aqui. Daí eu vou tentar escolher se der certo eu leio os dois, mas entre A Vendedora de Livros, de Cynthia Swanson, esse aqui eu recebi pela Tag Inébitos, e esse aqui também, que é A Filha do Rei do Pântano, de Karen Vione. Esses dois livros estão parados aqui. Eu quero muito terminar de ler todos os livros da Tag que eu tenho. Eu acho que além desses dois, não tenho mais nenhum. Tenho mais um. Além desses dois, tenho mais um que eu não li da Tag, e eu quero terminar porque eu reassinei. Então os livros vão começar a chegar, comecei esse mês a chegar, o próximo, e vai ficar só acumulando, né? Se eu não ler, então vamos pra frente. Um desses dois aqui, acho até que vou botar uma votação no Twitter, em algum lugar, pra ver o que é que o povo escolhe pra eu ler. E o último livro que eu coloquei na minha tibiar, né? Porque pode ser que saia alguns, pode ser que entre outros, porque nada é fixo, né? Nessa vida de Booktube, os livros vão aparecendo, os livros vão se modificando ao longo do tempo, mas é essa HQ belíssima, Amor é Amor. Eu vi ela na timeline do Twitter passando, eu amo o Twitter por causa disso. Vai passando os livros, eu vejo pela capa, acho bonito, compro na hora, só espero chegar depois. Quando tá barato, obviamente, porque os livros hoje em dia estão caríssimos e tá muito difícil de comprar. Isso aqui é uma antologia de contos em quadrinhos, em homenagem às vítimas do atentado à boate Pulse, em Orlando, que teve em 2016. Então, eu acho que eu li cinco mini contos, cada página, vou passar assim rapidinho, cada página, bem dizer, é um conto diferente, são vários traços, então, consequentemente, né? Muitos autores, e eu acho que eu li os quatro, primeiros ou cinco, e já pude perceber que o negócio vai ser um pouquinho pesado. Então é isso aí, esses são os livros que eu estou lendo, alguns que eu já li, na verdade, só um que eu já li e um que eu tô lendo, mas os livros que eu pretendo ler no mês de junho, na TBR tradicional, e durante a maratona pretatona, né? Que eu fiz questão de botar alguns livros pra participar, pra dar esse incentivo. Se você tem interesse por algum desses livros, os links estão aqui no box de descrição, por onde você pode comprar todos eles, não vai pagar nada mais, vai me ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, segue o Elefante nas redes sociais e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Segunda-feira tem vídeo novo. Valeu!